Príncipe R testemunha contra tabloide em tribunal aproveita para atacar a família real. Ponto e virguló Príncipe R esteve presente na audiência preliminar contra a Associate de Neus Papers Limite da Enel. Editora do jornal Daily Mail, realizada em Londres, e acabou por atacar a família real. Ponto e virguló Príncipe R deslocou-se ao Reino Unido para marcar presença numa audiência no Tribunal Real de Justiça. Em Londres, a família real não escondeu a surpresa visto que não sabiam que o Duque de Soussic se encontrava-se por lá. Ponto e virguló Segundo a SIC Notícias, o caso decorre tendo por base supostas escutas telefónicas e violações de privacidade. Numa ação coletiva onde estão inseridas outras celebridades, como Elton John. Ponto e virguló A certa altura, o marido de Meghan Markle fez várias acusações à família por encobrir esse hacking feito pela editoria. Ponto e virguló Foi mais longe e culpou a família real por demorar a tomar medidas legais contra a comunicação social por ter dado informações suas de forma ilegal. O Príncipe R realçou que a sua relação com a imprensa foi sempre incómoda a partir da morte da mãe. Ponto e virguló Contudo, era orientado pela instituição a nunca reclamar, nunca explicar. Eu não sabia que o meu telefone tinha sido haqueado, e pensei que ninguém seria estúpido o suficiente para haquear o meu próprio telefone. Dadas as implicações de segurança e as consequências de tais informações privadas acabarem nas mãos erradas, declarou ainda, segundo o Adatimis.